E aí pessoal, beleza? Vou trazer pra vocês aqui uma gameplay desse jogo que sei lá se é amedrontador ou não, primeira vez que eu tô jogando. Não, Slender, tá um pessoal me zoando e falando de Enderman, ah sei lá, bom vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como é que se joga, vamos lá jogar esse joguinho aqui que falaram que é assustador, bom é isso, como é que apaga a lanterna? Cara, no Skull não dá pra andar, nem nada mesmo. Correr. Dá facada? Não, não tem outra, a única coisa que ele tem é isso aqui. Tá, tem dois caminhos, vamos lá. Pô, mas quando ele corre ele joga a lanterna no chão. Não, não dá pra fazer gambirar. E aquela árvore ali. Pô, essa árvore me lembrou o cavaleiro sem cabeça. Claro que eu tenho que pegar uns papeizinhos aqui. 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 Não parece nada O que é isso ali? Vou dar uma volta nessa casa aqui Vê o que que é isso Quem que é aquele ca... Ai caralho, que porra é essa? Por que minha tela fica assim? Ai foi embora É ruim quando eu entro nessa casa Cheio de coruja Tá, mas e aí? Falaram que é pra me pegar um monte de papel Cadê os papéis? Falaram também pra mim não enfrentar aquele bicho Não sei se eu posso bater nele ou não Mas pelo que eu tô vendo meu carinha aqui não tem movimento Será que eu acho arma aqui nesse jogo? Pô, tô rodando aqui e não tem ainda Não tem nada Caramba, cara Não encontrei nenhum papel Não tem papel nessa porra não Ah, encontrei Não, 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 não Ai Ai Qual é a tua? Tá me olhando por quê? Ai, não Não, 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 não Eu tô olhando pra ele Ai meu Deus do céu, ai tá vindo Ai Ai caralho, filho da puta Sai, 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 sai Sai, 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 sai Olaf Sai, sai de me seguir Corre Cibla, corre Cibla Cara, só tomara que ele não seja um daqueles pulador, lá do UUUUCK Ele tá ali tá vendo gente gráfico não é tudo mas eu encontrei um de oito se enfia no meio do mato a nossa senhora cadê o papel cadê o papel caraca velho que bicho chato maluco ele me levou ali para aquela casinha não vou entrar lá mas nem pudendo que eu entro cara ele me enfiou no meio dos tanques velho tá consegui sair dos tanques ele tá de gravata não olha pra ele ai fala que nesse jogo tem AK-47 pelo amor de deus ai ele tá olhando seu oito nessa casinha tá estreita demais meu coração não vai aguentar ai calma ai tá do meu lado caralho bicho sai mano sai velho ai ele tá ali ainda ai meu deus do seu cara só que eu tenho um papelzinho eu entro minha nossa senhora minha nossa senhora cadê seus papéis o que que é aquilo ai que é aquilo o que que é isso ai meu deus uma cadeira ai meu deus uma cadeira ai erro no gráfico erro no gráfico saída porra bicho eu só achei um papel olha lá olha lá olha lá o que que tá escrito aqui não olhe não olhe não olhe tá não que vocês são tá estrala dedo alonga as costas as costas bate asas e vambora ele vai tá aqui do lado eu sei ai meu deus do céu vira nossa senhora filho da puta oh وا eu não quero jogar aqui não ai Para um pouco, olha para trás, acho que eu vou ligar a luz. Tá, estava escrito não olhe né, então, não vou olhar para trás, ele está ali! O pessoal também falou para mim não pausar o jogo, falou que se eu pausar o jogo... Ele está ali! Ah, ele está assim! Cheguei na ruazinha aqui... Ah, ele está ali! Corre para lá, corre para lá! Ah, espera aí, porque eu não olhei para ele! Ah, estou de sacanagem! Que merda é aquela? Mas eu não chego perto disso, mas nem cavo a capuça! O que é isso cara? O que é isso cara? O que é isso cara? Ai... Siga ele! Caraca, apareceu tudo! Ai... É muito foda! Ai... Puta cara! Filha da puta! Cara, cá está oito papeizinhos! Cadê esses papéis? Ai... Cara, na moral, estou em frangalhos aqui! Ai... Ai... Ele está atrás de mim! Calma, para! Olha para trás! Estrala os dedos! Bate asa e vai! Ai, não! Puta cara, meu carinho! Dá um sprint! Gente! Cara, ele correu o pior! Ai, ele está atrás de mim! Cara, eu não vou aguentar pegar os oito papeis! Ai! Por que você tem que dar sem seu trinta? O que é aquilo? Filha! Ai! Ah! Achou outro papel! Me ajude! Ajuda o caralho que eu ajudo você! Quatro de oito! Qual é, mano? Assim não vale! Cara, meu personagem está dando sprint, velho! Na moral! Tá aí, tá ali! Então, nós vamos correr para lá! Ah! 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 Já virou sacanagem! Sai fora! Mano! Impressão minha! A lanterna está acabando! Ninguém falou que a lanterna acabava! Mano! Se essa lanterna acabar, eu paro o jogo! Eu não vou jogar no escuro! Cara, a lanterna está acabando! Não! Que filha de uma puta! Lazaria de sua mãe! Aquela que ronk fuça! Caraca! Minha lanterna acabou! Ai meu Deus do céu! Ai que... Não! Não! Sai! 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 Filha da puta! Sai! Ai! 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 Obrigado.